Então é notícia! De todas as tretas que eu já vi o Gato Galáctico e o Ronaldo se envolvendo, essa aqui com certeza é a mais pesada e também a maior de todas em todos os sentidos. Começa com ele chamando o Felipe Neto de Lucifer e depois o Felipe falando que ele é Nazi. É isso, mano, tão batendo palma pros loucos dançar. E o Twitter adora uma loucura, então realmente o palco tá armado. Eu vou tentar nesse vídeo ver os dois lados realmente e mostrar os dois lados pra vocês porque existem claramente dois lados. E sinceramente eu acho que não tem uma verdade absoluta assim no meio de tudo isso, sabe? Mas a gente pode descobrir. Eu também esperei o Ronaldo se pronunciar pra fazer esse vídeo, então bora começar. Antes da gente continuar, eu preciso mostrar pra vocês a John Bet como se trata pessoal de casa e de aposta. Você sabe muito bem que não é investimento, tá bom? Também não é renda extra e tu não vai ganhar rios de dinheiro. Eu tô divulgando aqui com o único intuito de vocês entrarem lá pra se divertir e também sendo maior da idade. E diversão porque aqui dentro tem centenas de jogos além dos jogos originais que são clássicos e gostosinhos demais. Por exemplo, olha só, isso aqui é o Double. Três cores e no branco tu multiplica por 14. Depois eu tava querendo chegar em 2k de saldo, então eu coloquei 500 logo de cara no preto e um pouquinho no branco. Girou a roleta, cara, ficou girando e realmente caiu no preto. Ganhei super bem, mas ainda não tinha chego nos 2k, então eu fui ali no Crash e eu não joguei tão alto, só 200 conto. E no Crash quanto mais alto subir, mais tu multiplica. Mas pode crachar a qualquer momento e tu pode perder tudo e no histórico ali dá pra ver que várias vezes isso acontece, então cuidado. Mas eu consegui multiplicar e chegar na minha meta ali até pra 100, mano, tranquilamente. Pra jogar tem que depositar e tu pode sacar e depositar pelo Pix a partir de 20 reais. E olha só que legal que pra cada amigo que vocês convidarem com o link de vocês. E se eles fizerem um depósito de 50 reais, vocês já vão ganhar 20, então já sabe. O começo de tudo foi por conta da discriminação do que algumas pessoas chamam de planta do diabo e outras pessoas chamam de plantinha do amor, então cada um aí pode escolher o seu lado. E acontece que o Felipe Neto fez um tweet comparando a planta com álcool, como que álcool é danoso, etc e tal. E então o Ronaldo fez um tweet falando que ele era Lúcifer, falando enquanto esfregava as mãos. E uma coisa que me veio na mente agora totalmente aleatória do TDAH, mano, vocês já perceberam que as moscas elas estão sempre esfregando as mãos? Parece que elas estão sempre tramando alguma coisa, não sei. E do nada o Felipe Neto chamou o Ronaldo de Lucas Neto versão série C, olha isso, mano, e ainda por cima extremista religioso. E lembrando que essa rede social aí é totalmente de graça. E pra quem pensou que o assunto ia acabar por aí, sabe, o Ronaldo postou essa foto aqui tomando um leite super feio, inclusive. Desculpa, tá, Ronaldo, mas eu não tomaria isso aí. E a legenda é em relação a descriminalizar o leite cru. Ele falando que basicamente não faz nenhum sentido ali ser ilegal. Eu não vou entrar no quesito que deveria ser ilegal ou não, até porque eu não entendo sobre leites, cara, se vocês entendem aí é com vocês. E aí que tá, mano, essa foto aí explodiu tudo e aqui se dividiu em dois lados. E o primeiro meio que é o lado do Ronaldo, assim, que aparentemente ele tá fazendo uma dieta carnívora, gente, faz mais ou menos dois anos. Onde o objetivo, eu creio que seja comer, assim, 100% tudo mesmo derivado de animal. O cara é simplesmente o maior inimigo dos veganos. Então ele até mesmo já tinha feito alguns tweets, sabe, muitos tweets falando sobre isso, inclusive que tava tendo algumas dificuldades ali com algumas coisas. Como, por exemplo, conseguir esse leite cru, que no caso é o leite direto da vaca, sabe, sem nenhum tratamento. Inclusive, gente, eu não sei se esse negócio de leite cru, sabe, sem ser da caixinha do mercado e tal. Eu não sei se é só aqui no Rio Grande do Sul, só que na minha cidade aqui, gente, eu moro no interior. E até que é, sabe, relativamente normal, assim, tem em vários lugares, até mesmo fruteiras, que eles vendem esse leite aí que é direto da vaca. Claro que não tem em mercados grandes e tal, porque aparentemente é ilegal mesmo. Mas aqui é algo bem relativamente normal, assim. Só que tem um negócio que geralmente as pessoas fervem antes de tomar, né, mano? E essa aí é a primeira visão, sabe, que o Ronaldo tá realmente falando sobre a dieta. Que ele tá, basicamente, tirando o sarro, assim, porque a maconha foi descriminalizada, enquanto o leite não pasteurizado é ilegal. Só que tem o outro lado das pessoas que interpretaram isso como algo chamado apito de cachorro. Que é, basicamente, colocar uma mensagem em código, assim, pra um público específico identificar. Tudo bem que esse negócio do leite aí é meio manjado, sabe, porque lá na gringa os otários da supremacia branca sempre tão fazendo vídeos, assim, tirando fotos tomando leite. Mas Toshi, só porque ele postou uma foto de leite ali, as pessoas tão caindo em cima? Na verdade não, meio que pesquisaram um monte de coisas, sabe, e até mesmo em muitos momentos as pessoas tão viajando um pouco. Só que outros realmente tem algumas coincidências que são muito estranhas. Isso aqui, por exemplo, tava usando essa foto aqui do Ronaldo, o cara, pra dizer que ele tava trajado igual nazi. Ele tá usando essa calça aí, uma bota e um cinto, sabe, nossa, mano, isso é o fim do mundo. Eu, quando eu vejo isso aí, cara, eu acho muito ridículo e tão maluquice mesmo, porque, tipo, eu sou do sul aqui, como eu já falei. E simplesmente, mano, aqui todo mundo usa esse tipo de calça, sabe, porque na verdade isso aí é uma bombacha. Que é a calça assim que os gaúchos usam, sabe, quando tão pilchados. Ah, e pra quem não sabe o que é pilchado também é basicamente vestido assim no modo gauchão, tá ligado? Principalmente em datas comemorativas, tipo semana farroupilha e tudo mais, todo mundo aí usa essas roupas mesmo, sabe, é a coisa mais normal do mundo. Inclusive ele tá com o mate ali na mão. Mas acontece que não é só isso, sabe, tem outras evidências, na verdade, essa aqui é a evidência mais fraca. Mas o fato disso aí já ter sido uma evidência realmente que as pessoas falaram, sabe, mostra que o pessoal realmente tá procurando. E é aquilo, mano, quem procura acha. Por exemplo, a camiseta que o Ronaldo tava usando na foto era verde. E aparentemente, nossa, isso aqui eu realmente não sabia que camisetas verdes também é um apito de cachorro. Que também são usadas por extremistas. E outra coisa que estavam falando era sobre o cabelo dele que tava pro lado, que isso também é algo nazi e tal. Mas, tipo, é só um penteado, sabe, ele usa esse mesmo penteado aí em trocentas fotos. Na verdade, eu acho que faz anos que ele tá usando o cabelo assim, claro que às vezes aparece o cabelo pra frente ou sei lá. E a cor verde também, meio que a cor do personagem dele, sabe. O que faz provavelmente ele ter várias camisetas dessa cor, eu não sei. Mas uma coisa que eu achei um tanto quanto estranha, com certeza mesmo, é que em mais uma foto ali ele parece que tá fazendo o mesmo símbolo. Que pode ser uma coincidência, eu não sei, mas a gente pode falar que é estranho que no caso esse símbolo aí dê ok. Ah, Toshi, mas vai me falar que eu não posso fazer o símbolo dê ok agora, que vai significar alguma coisa negativa, eu sou nazi? É claro que não, né gente, mas acontece que alguns caras lá da supremacia branca, eles usam esse símbolo aí, porque os três dedos de pé ali ficam parecendo um W. E os dois fechados seriam um P, sabe, que formam White Power. E o Ronaldo realmente faz esse símbolo em alguns momentos, sabe o que é realmente muito estranho quando tu une as coisas? Por que tu pensa realmente, tá, é uma coincidência ou tem alguma coisa estranha acontecendo aqui? Algo que eu também achei um tanto estranho, mas eu nem queria falar, cara, é que assim, a mulher do Ronaldo, né pessoal, ela tá grávida e não é legal mesmo, cara, ainda mais no início assim da gestação, sabe, ficar se estressando horrores. E eu acho muito ruim isso tudo, sabe, porque certamente também afeta muito ela, principalmente por conta disso aqui que as pessoas entraram no Instagram. E lá nos stories dela salvo, sabe, encontraram algo do dia 20 de abril. Pra quem não sabe, dia 20 de abril é aniversário lá do bigodudo. Pior que isso, é uma data que eu salvei na minha cabeça, cara, porque eu faço aniversário dia 19 de abril. Então o desgraçado, mano, fazia só um dia depois de mim, cara, é foda, enfim. Mas aí é que tá, essa cena que ela colocou, essa foto aí, é justamente do filme Bastardos Inglórios. Um filme bom pra caralho, mano, porque justamente esse filme aí faz o que a gente gostaria de fazer, sabe? Que é atacar fogo em Nazi. É um filme anti-Nazi, cara, então ela colocar isso aí no dia 20, justamente no aniversário do cara, pelo menos eu interpreto de um jeito que tipo, nossa, esse filme é muito bom e aquele cara foi um arrombado. É algo que eu pensaria realmente, sabe, vendo stories de qualquer pessoa. Uma coisa que eu achei um tanto estranha foi realmente a demora ali do Ronaldo pra se pronunciar. Porque, sério, tavam associando ele ainda tão, sabe, é simplesmente a pior coisa do mundo, a pior coisa que já existiu. Que marcou a história pra sempre, que é a maior vergonha da humanidade. E ele tava, sei lá, não respondendo. Dá realmente pra colocar o fator de repente que, pô, a esposa grávida, sabe, ele já tem uma filha, cara, ele maluco trabalha horrores. Ele com certeza é muito ocupado. Mas isso aí é algo pra se pronunciar rapidão, cara, com certeza. Mas, enfim, ele se pronunciou assim, pessoal, e falou o seguinte. Ontem fui alvo de críticas por beber leite cru e supostamente fazer associação a mensagens de supremacia. Isso é mentira absurda. Abomino o nazi e todas as formas de autoritarismo e violência. Não tenho envolvimentos com grupos supremacistas, são poucos não nazi. Por aqui defendemos a paz em nome dela e do bem-estar da minha família que está sendo afetada pela situação. Pô, mano, eu imagino que sim. E de qualquer pessoa que possa estar sentindo ofendida, irei remover a publicação. No meu canal temos um compromisso diário com a mensagem que é transmitida a todos que nos acompanham e, em hipótese alguma, irei permitir a disseminação de notícias falsas. Eu preciso falar que no lugar dele, realmente, gente, o tanto de dinheiro que eu ia farmar, cara, processando os outros, não tá escrito. Porque cada pessoa que falou horrores de coisas sem provar realmente, sabe? Eu ia processar, mano, sem dúvidas, porque é um absurdo. Com esse pronunciamento agora dele, tem muita gente cada vez encontrando mais coisas. Mais tweets, mais falas estranhas ou que acham que é estranha. E, ao mesmo tempo, também tem muita gente defendendo ele. Que tudo isso aí é realmente só um exagero, sabe? Uma loucura. Nosso país é realmente muito dividido em todos os sentidos e aqui a gente encontrou mais uma coisa. Só que uma coisa que eu tenho que falar é que, realmente, gente, a gente tem que tomar cuidado, sabe? Com exageros. A gente já viu, realmente, vários casos na internet, cara, de pessoas que perderam tudo. Até mesmo a própria vida, sabe? Por conta de coisas parecidas assim. Um ataque absurdo em massa. Qual que é a opinião de vocês, cara? Eu quero saber, então comentem aí, tá bom? Eu acho que eu consegui mostrar os dois lados, assim, sem ser injusto. Mas eu acho que tudo isso aí é o puro suco da internet. Mano, fogo e nasa. E é isso. Até o próximo vídeo. E tchau.